E aí Bolinha, rapaz, a galera do céu, a Bolinha tá aqui hoje na casa da Chachá, o que foi no olho? Ei, tá dormindo ainda? Ei Bolinha, hein Bolinha, você pega aí, ó, agora já acabou a chuva, o frio, se manda, hein, pega o bico, tá? É a casa da Chachá, é Chachá, olha a Chachá aí, ó, fala aqui é minha casa, galera, aqui é minha casa, eu tô aqui de boa, tranquilo, galera, quer ver os galinhos? Vou mostrar o galinho pra vocês, beleza? Bora lá mostrar os galinhos, bora? Olha os galinhos ali, ó, olha os três galinhos ali, galera, ó, cadê os galinhos, hein? Eu acho que ela tá botando aqui, galera, aí tem dois ovinhos, ela bota aqui Ah, mostramos os galinhos, né? Os galinhos, a Chachá, cadê os gatos que aparecem aqui? Alô, galera, aqui aparece um gato, galera, os gatão, gatão grande, galera, vambora? Vamos pro trabalho? Vamos pro trabalho? Vamos pro trabalho? Vamos pro trabalho, nós vamos pro trabalho agora, galera Ó, 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 tô��a, ó, ó, não, ó, ela gosta, hein? Não, fica um dia longe de mim sem eu trabalhar, hein? Todo dia ela tá comigo no trabalho Tá, ó Sobe aí Sobe